De parte de minha pessoa, de aqui também me quero tomar oportunidade, também padecer a Pueba de Aruba, um bom aia, uma coisa boa. Não sei se é um momento difícil, mas não quero ser positiva. Me quero ir de parte de uma reunião com o nosso lugar, meu colega na Cava de Lândia, mas eu quero ir especificamente de parte de uma das minhas pessoas, como membro da facção do MEP, da Pueba de Aruba e também de Aruba, e também de um bom ponto, também, com minha nota raia e maneira com o senhor Renan Hertei, a terceira costa de Lândia. Essa cena aqui, onde é o ponto que está na agenda, está no europeu começo de racismo e intolerância, então, o raporto de 2013, de outubro de 2013, o raporto aqui, está no branco documento, então, o raporto aqui, é do nome de conhecer o ponto onde com a Holanda, então, é referido também para o trabalho, é refletir com o Coning Craig, onde com a Holanda, o ponto que a gente viaja não está cumprindo com certas lei, não, não está bem com o manejo, não está raios, não está discriminatório. Eu vou limitar, eu vou limitar uma parte só da discussão, um ponto que está a medicação de boa estrutura, seguir o desenvolvimento político, uma lei com o senhor Bosman, não está bem com ele, um conceito de lei, então, onde com tanto Aruba, tanto Senmata e o coração de Sinti, com esse discriminatório. Mas, o que é o ponto cardinal? O ponto cardinal de Sáquita está, com o nosso direito não fundamental de nossos cidadãos. A minha querida, é discussão, e não, porque a gente tem uma discussão, com o próprio movimento, com o próprio emoção, com a gente sentir a tensão e a gente, então, agora, eu quero mostrar, para o próprio próprio profissional de Sáquita, e, mas, agora, eu sei, eu estou muito contento, que eu sostengo uma área também de infracção. Nós, vai, eu espero que o bom mês, eu sei, porque é uma discussão, com o debate forte. Agora, o ponto cardinal está, com a hora que eu vou colocar a papia, e a hora de passar a papia, com aquele raporte, e eu vou falar, que eu vou forçar, com o lado da base, com a papia, com o manda, com o antiga-se joão, com o arubo-se joão, com o bairro, então, tudo é legal, com o tratamento, com o tratamento, e não tem que traga em. Isso é o ponto de reportagem, então, isso é, que eu vou falar, então, o iniciativo vai de Bosma, então, agora, tem uma discussão, mas a nossa 13 pontos delante que nós não vamos discriminar a base de raça etnicidade a base de nacionalidade se nós vamos fazer isso vai vir um debate muito forte como o Salifo DG a nossa limitada nos mesmos pensando que vamos proteger o direito fundamental dos cidadãos de reino vão ser todos os cidadãos que vivem em nosso país aceita constituição tratado internacional etc. mas são coisas de nosso reino